A minha história começa da feira porque eu fazendo pifo, tocando pifo na feira de Cabaru tem mais, tem uns 30 anos, 35 anos que eu venho fazendo pifo, vendendo pifo e depois aí começou o conhecimento, joão do pifo, joão do pifo de Cabaru, joão do pifo de Cabaru, então começou dessa feira aqui. Tá acabando, é porrete que é oi, já tem aqui, tem um do bom, é porrete, é porrete, é esse aqui, olha mais outro bonzinho aqui, bem pequenininho e é bom, olha aqui ó, esse aqui é bom. É tradicional, é pra fazer a novena, a homenagem ao santo. A São Sebastião, Santa Luzia, Nossa Senhora. Pra mim, João do Pifo é um cara... É um cara excepcional tocando, retrasa a cultura pernambucana, leva a cultura pernambucana para o mundo, afora, então eu queria retratar o que João fazia na rua, mas com alguma coisa diferente. Inclusive tem várias participações nesse CD, é que faz que o CD torne uma coisa não de rua, então um CD mais road music, né? É uma honra porque João tem uma história, né, já, da banda de pifo e é toda uma cultura que ele resgata. É sempre um prazer e enriquecedor trabalhar com esse tipo de pessoa que tem um trabalho tão bonito como ele. É motivo de muita satisfação, porque João retrata pra mim uma figura que eu conheço de longas datas. Caruaru, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser participar com amor. Por força do destino, ai caruaru, do meu tempo de menino. Ainda me lembro da festança da matriz, das noitadas de retretas e dos velhos chafariz. Essa gravação de eu fazer o primeiro CD da banda de pifo e dois irmãos, essa gravação agora, e é uma grandeza, se trata-se um tipo de falar assim, é uma grandeza grande. Reforçou, nasceu a banda de pifo e dois irmãos agora, de novo. Faz de conta que eu e o Paz Bíblia estamos com a idade, voltou àquele tempo, 14 anos e 15 anos. Eu faço pipo, toco pifo e vendo pipo, compro o dinheiro do pipo, depois vieres e fico Fifado. Fico Fifado, me preja bem atenção, quando vou pra to de mão tem forró muita animada. Quem tem de morrar muito animado, a menina tá dançando é caro pra todo lado Quem tem de morrar muito animado, a menina tá dançando é caro pra todo lado A menina tá dançando é caro pra todo lado